Olá, confira agora os principais destaques do Santos Portal. Estão abertas inscrições para o curso de Tai Chi Chuan na Concha Acústica e no Orquidário. As aulas são grátis. Os interessados devem comparecer até o dia 1º de setembro, das 7h30 até as 9h da manhã nos locais das aulas, levando o RG uma foto 3x4. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 3026 5707. E a Arena Olímpica da Zona Noroeste ferveu neste final de semana com o Estadual de Ginástica. Mais de 200 atletas de várias regiões de São Paulo puderam mostrar suas habilidades. A equipe Santista apresentou bons resultados, conquistando prata e bronze. O vídeo com os melhores momentos você vê aqui no Santos Portal. Até a próxima!